Fala aí galera do canal Aquarius Pacheco, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, como fazer um castelinho como este, sem gastar praticamente nada? O que você vai comprar aqui? Só o silicone. O resto é descartável. Vamos lá, vamos para a dica. O que eu usei aqui? Uma pet normal e quatro garrafinhas de água, que a torre tem que ser maior que o castelo. Então, está aqui. Então veja bem como é simples. Aqui está a porta, é só vocês cortarem e puxarem a parte para baixo, a rampinha para entrar no castelo. E a janela é a mesma coisa, cortou, 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 abre e abre, certo? E aqui em cima, vocês podem ver, vocês pegam a tesoura e vai picando, certo? Picou, 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 picou. Aí uma parte abaixa, uma sim, uma não. Uma abaixa, a outra não. Uma abaixa, a outra não. E nas torres, você pode pôr duas janelas, né? Eu abri uma só, né? Então, uma aqui, uma aqui. Mas eu acho que fica bacana com outra janelinha aqui embaixo também, tá? Essa outra está diferente, de outra cor, porque essa garrafa, ela tem aquela inclinação, né? É uma garrafa de água aí. Não vou falar a marca, mas se vocês entram no mercado, dá para vocês verem que ela tem... Ela não é reta assim, né? Não sei se estão me entendendo. Ela tem a inclinação e ficou legal para a torre. E na torre, a mesma coisa. Você pica, pica, corta, corta, corta e abaixa. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. E ficou pronto o castelo, tá? Sem gastar nada, né? Só passar o silicone aqui, o silicone aqui e legal. Tá aí um castelinho praticamente de graça, né? E essa embalagem que eu comprei é opcional. Se vocês acharem que fica legal, vocês podem estar comprando e pôndo também, né? Tá vendo? Olha lá como ficou legal. Eu imagino que não precisa nem pintar, né? E não é legal também tinta ali no aquário, né? Eu imagino que conforme o tempo vai ficando esverdeado tudo isso aqui, acho que vai ficar bem bacana mesmo. O que vocês acham? E aí, gostaram? Então fica assim, se gostaram, dê like, tá? Se não gostou, pode dar dislike. Pelo menos eu fico sabendo aí que vocês não gostaram. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Não esqueça aí, se você está assistindo meus vídeos pela primeira vez, inscreva-se no canal, tá? E compartilha aí com seus amigos nos grupos, beleza? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.